oi pessoal finalmente eu resolvi trazer para vocês vou aproveitar que hoje eu vou me arrumar ficar toda bonitona né dá um trato nesse meu cabelo que tá podre demais aliás né meu cabelo tá muito oleoso gente e já que tá sujo eu vou aproveitar que eu vou dar uma saída né eu vou fazer um botox nele faz tempo que eu faço entendeu tomar um banho daqueles para poder ir para o meu rolê solteira quero muito que vocês acompanhem esse videozinho aqui comigo que eu vou me arrumar pela graça do bom senhor glória a deus aleluia eu estou meio que maquiada né eu tô precisos hoje eu fui lá para o estúdio do rapaz do rafael foi para o escritório gravar uns vídeos para vocês e tudo mais também organizar algumas coisinhas eu tô sempre lá lá praticamente virou a minha casa e aqui a minha segunda casa porque eu fico mais lá do que na minha própria casa eu fui maquiada né até porque para gravar uns stories e também para gravar o youtube e tudo mais eu cansei eu falei muito rápido e agora já são seis e pouquinho da tarde por aí mais ou menos então dá para eu fazer muita coisa que eu gosto sempre de me arrumar várias horas antes e uma coisa que eu queria muito falar para vocês é que eu postei um vídeozinho lá no meu tiktok então me segue no tiktok por que que você ainda não tá me seguindo você tá perdendo tempo me segue lá por favor você não sabe o tanto de coisa legal que eu posto lá e também eu mostro alguma das novas meninas que tem aí na equipe né e eu postei um vídeozinho aqui da transformação então se você quer ver o resultado final antes de terminar o vídeo você tem que me seguir no tiktok ver lá sabe porque eu postei lá vamos começar com banho né sempre bom tomar banho só que antes de tudo vamos ao momento triste né bota a música aí do titânio aqui de fundo JOHN2 2 mil anos depois tcharam gente eu com cabelo limpo não quero guerra como ninguém Dei uma lavada no cabelo, fiz um Botox. Pra quem não sabe, gente, Botox não é só, tipo assim, um alisamento. Até porque meu cabelo, ele já é liso, digamos assim. Botox, ele serve pra repor massa no fio do cabelo. Mas, muito bem, vamos agora pra parte da maquiagem, né? No banho, eu fiquei assim, pensando em qual tipo de maquiagem que eu poderia fazer. Eu não queria fazer algo assim que eu sempre faço. Se eu queria fazer algo mais com delineado, uma coisa mais ou menos assim. Com certeza hoje eu vou fazer delineado. E no banho, quando eu fiquei pensando nisso, eu tô assistindo uma série. Então, deixa aí nos comentários o que vocês gostam de fazer no banho. Vocês gostam de escutar música, de assistir séries? Deixa aqui que eu quero muito saber. Como eu disse, eu pensei num negócio com delineado. Além do delineado, eu tive assim, a ideia de fazer uma make glow. É glow maquiagem, não lembro. Aquela que é uma coisa bem brilhosa, sabe? Bem iluminada. Então, isso é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer hoje. Então, o meu rostinho está assim. Não tem maquiagem nenhuma aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu tenho dois negocinhos aqui que se passa antes da maquiagem. É tipo uma preparação de pele. Eu tenho essa bruma da Colos. Colos? Não sei como que fala. Como eu disse, eu só tenho coisa desconhecida aqui. Eu não tenho uma marca desconhecida das minhas maquiagens. Eu ganhei isso daqui, ó. Tanto que eu nem uso. Junto com isso daqui que eu estou usando e estou gostando. É lágrimas de unicórnio. Gente, eu tenho certeza que aqui dentro tem azeite de oliva. Eu tenho certeza disso. Que o cheiro de azeite desse negócio... Mas o cheiro não fica, não. Depois ele passa. Só fica na hora que você está passando ali, mas depois o cheiro some. Então, eu vou usar esse Lágrimas. Tá ficando? Tá ficando, meninas? Dentro dele tem uns glitters. Ó, tem aqui no fundo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, gente, é iluminador. Dentro do... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele é um primer, embelezador, óleo e iluminador. Se é um primer ou não, não sei. Se você aqui de iluminado, esse daqui ilumina, viu? Deixa a sua cara igual de um frango assado. Mas olha aqui. Aí eu deixo de sacudir. Passar com o dinheiro de todos os sapotes aqui, ó. Que é pro negocinho sair do fundo, tá vendo? Olha aqui agora como que tá, tá vendo? Os iluminados, então. Eu pego um pouquinho, um pouquinho. Então, eu só venho, ó. Calma aí. Nesse momento da testa, é um... Meu nariz, meu nariz, meu nariz, meu nariz, meu nariz, meu nariz. Eu odeio quando isso daqui cai na minha sobrancelha. Porque fica uma coisa muito ruim. E eu gosto bem muito de passar aqui, ó, embaixo da sobrancelha. Por quê? Porque aqui embaixo da sobrancelha, eu tenho muita descamação de pele. E bastante aqui no nariz. Porque eu também tenho descamação de pele no nariz. E aí, quando você vê que sua cara tá igual um frango assado, é porque tá ótimo, tá? Eu desliguei a luz da Ring Light pra vocês conseguirem ver os brilhinhos. Mas olha, tá vendo que tá brilhando? Olha isso. Muito bem, agora que a gente já passou o óleo de frango na cara, eu vou pra parte da sobrancelha. Minhas sobrancelhas estão igual taturanas? Sim, estão igual taturanas. Dois mil anos depois. Agora que eu já dei uma arrumada na minha sobrancelha, eu vou contornar ela com esse corretivo da Ramona. Ele tá já amésgo. E agora que eu já vi uma arrumada aqui na minha sobrancelha, que aliás, gente, nunca, por favor, nunca ultrapassem o limite das sobrancelhas de vocês. Se ela tem um desenho, eu não queira fazer outro. Se você já tem a sobrancelha falhadinha, então meio que preencha ela em cima do formato que é a sua sobrancelha, sabe? Não fica querendo criar coisas que a gente não tem. Por exemplo, eu sei que se eu juntar aqui vai ficar ridículo e eu sei que não vai ficar como a minha sobrancelha realmente quer. Minha sobrancelha realmente começa aqui, como vocês podem ver, temperinho aqui e tudo mais. Mas, enfim, era só isso que eu queria dizer em relação à sobrancelha. Vamos começar aqui fazendo o corretivo, que aliás, eu aprendi uma coisa que eu vou ensinar pra vocês. Sabe essa galera, essas blogueiras, essas girls, meninas, que vão passar corretivo, fazer um triângulo aqui, e começa a desenhar forma geométrica, onde não é pra fazer? Então, na verdade, elas só estão gastando o dinheiro delas e jogando o produto fora, porque, na verdade, elas estão apenas retirando o produto, porque fica com muito produto acumulado nesse triângulo. O jeito certo é você fazer um risco aqui e aqui, ó. É isso que tem que fazer, meu povo. Apenas isso, não ficar desenhando forma geométrica, onde não é pra desenhar. Ó, eu estou apenas depositando o produto e não retirando ele, quando é em formato de triângulo. Eu tô colocando o produto aqui no meio e não retirando, igual as blogueiras fazem, quando elas fazem em formato de triângulo. Então, é basicamente isso. Pronto. Aqui, não joguei produto fora, coloquei em tudo, tá vendo? Aí, pronto. Esse aqui já foi. E depois a gente vai espelhar o resto no nariz. Duas horas depois... Agora que eu já arrumei o corretivo, a gente vai pra base. E eu vou ensinar uma coisa que eu gosto muito de fazer pra vocês. A gente vai usar a base, a esponja e um pincel, tá? Pra não gostar do produto à toa, a gente faz esses pinguinhos no rosto, que é o suficiente. Ah, vocês pensavam mesmo que eu ia ficar sem me maquiar bonitinho? Vocês lembram no início, quando eu gravava a roupa e se comer o suente? Eu fazia tudo errado. E até hoje eu faço tudo errado, mas pelo menos eu sei um pouquinho das coisas, né? Agora vocês vão vir com o pincel. Ah, mas o pincel vai marcar. Calma! Agora a gente vai vir com a esponjinha, dando batidas pra tirar toda a marcação, se tiver, né? De pincel que tenha ficado aqui no rosto. Na verdade, eu tô chocada. Muito cuidado nessa hora, tá bom? Porque no último momento de arrumecer comigo eu fiquei parecendo uma palhaça. Roubei o entrego do patati e do patatá. Então, pra ter um controle maior, eu vou usar aqui o espelho. Gente, eu vim aqui pra fora do banheiro pra poder mostrar pra vocês como que realmente tá a minha pele. Por quê? Porque lá dentro do banheiro, as luzes e também a cor da wing light, a luz da wing light, não é uma diferença. Mas a real é isso aqui que vocês estão vendo. Tá bem lisinha a pele, tá bem bonita, tá vendo? E o blush eu não exagerei. Glória a Deus, aleluia. E agora nós vamos pra parte do iluminador. Essa parte aqui eu vou exagerar mesmo, tá? Quando eu ver pra minha cara e falar, nossa, parece que eu suei, litros. Eu vou falar, agora ficou bom. Agora eu vou parar por aqui. Ó, o meu iluminador é esse, tá? Bem humilde. Muito humilde. Esse daqui eu não usava. Por quê? Eu pensava que ele era um iluminador... Quebra! Eu quebrei. Eu pensava que esse daqui era um iluminador pra pele negra. Mas eu descobri que ele é pra todos os tipos de tons de pele. Olha isso, gente. Ai, gente, tudo pra mim. Eu amo! Ai, eu vou passar bastante. Ai, eu não faço aqueles contorninhos de nariz. Eu já acho meu nariz muito bonito, muito perfeito. Olha só esse daqui. É o nariz perfeito. Eita, ferro. Eu acho que eu passei demais aqui. Vou passar aqui na boca. Minha boca tá com um pouco de base. É que que inútil. Na boca inteira. Porque a gente vai passar um gloss maravilhoso. Pronto. Agora que eu tô com a cara totalmente de frango assado. A gente vai pra parte da sombra. Eu vou usar essa corzinha aqui. Olha. Como eu disse, eu quero muito brilho. Eu quero brilho. Eu quero glitter. Quero tudo. 20 minutos depois. Cara, eu tô chocada com... Já como que tá ficando. Tô assim... Gente... Olha que maravilhoso. Ai, muito perfeito. Eu amei esse resultado. Eu vou fazer uma coisa que eu tinha esquecido. Que é passar o contorno, né? Que no rosto ele já tem essa linha. Vocês estão vendo? Ó, ele já puxa aqui. E agora... Vou virar o final. E esse gloss maravilhoso que eu ganho. Da Max Lock ganho 2. Tcharam! Gente... Olha só como eu tô bonita. Cara, eu tô me amando. De verdade. Eu amei esse maquiagem que eu fiz antes. Ela tá muito linda. Eu vou agora baixar a câmera. Pra conseguir mostrar pra vocês. Mais ou menos como que é a minha roupa. Só que eu ainda não curti o sapato. Vamos ver se vocês aí vão conseguir entender como que é a minha roupa. É uma calça preta escrito ARMY. E essa roupinha... Ela tem um elástico aqui, ó. Tá vendo? Que aí você ajusta através disso daqui. É dessa que eu ia ajustar mais. Mas é mais ou menos isso aí, pessoal. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog de hoje, pessoal. Mas agora eu preciso muito ir pro meu rolê. Porque eu já tô atrasada. Como sempre. Enfim. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Deixem muito, muito like. Deixem aqui nos comentários sugestões de próximos vlogs, vídeos e tudo mais. Deixem eu ver uma notinha pra minha maquiagem. Uma nota pra minha roupa. Meu cabelo não está colaborando. Vou dar mais uma arrumadinha nele. Assim que eu terminar o vlog. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Até o próximo vlog. Beijo, beijo, beijo. E tchau.